Música de introdução Beleza galerinha, doentro bem? Vindos aqui com mais um novo Let's Play no XGamer 10 E o game dessa vez galera É Resident Evil 2 Mod Mortal Knight Superando a dificuldade até mesmo Do Resident Evil 3 Extreme Nightmare Só que tem Algumas coisas bem diferentes Do jogo original, mais do que o 3 Primeiramente nós jogamos com os personagens Originais, Leon e Claire Tem muito, mas muito mais Inimigos, munições Ainda mais escassa do que é No mod do Resident Evil 3 Extreme Nightmare Tem muitas modificações, muitas Itens totalmente diferentes Muitos Todos também mudaram E tem muito mais inimigos Do que o modo original Essa versão que é 1.8 Então galera, eu conto com o like de vocês Que vocês compartilhem Esse vídeo pra espalhar aí Pra todos os Fãs de Resident Evil Que ainda não conhecem Esse mod Quando vê a maioria com certeza Não vai querer jogar Se for corajoso Se não, vai apenas assistir Galera, vocês não tem ideia Como esse aqui é difícil Eu fiz live já Há pouco tempo Vocês viram como que é Mas quem não viu a live Vai ver agora no Let's Play Acho que vídeo é melhor Porque daí já Eu já vou sabendo Mais ou menos Tem que fazer Eu já vou treinado Vou fazendo tudo certinho Mas com certeza Essa vai ser a série Mais difícil Que eu fiz até hoje No canal Estou empolgado com esse modo Gostei muito Pela imensa dificuldade Eu diria que é um modo Quase impossível E é impossível Caso você não faça Tudo certinho Ao pé da letra Senão você está ferrado Munição é muito Mas muito escassa Itens de cura Também é E a quantidade de inimigos É absurda Então vou iniciar aqui Esse é a versão.8 Vou deixar na descrição Do vídeo O link Para vocês baixarem O Caveira Também já fez Esse mod Mas ele fez No modo Acho que foi No modo casual Que ele fez Eu já vi algumas lives E tals Mas esse mod Aqui é o mais difícil Feito A versão mais difícil As versões anteriores Não dava para salvar Mas essa aqui Dá para salvar Por isso que vou estar Trazendo para o canal Então vamos lá Vamos começar Vou estar pulando Esse cutscene O que interessa É a gameplay Vai ter um let's play Não é um detonado Ah 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 Mano Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão conhecer Novo item combina É Tem combina Seria De chaves De tantas coisas Vai ter Ainda vai ter Inimigos Extras Inimigos Inéditos Esperem Que vocês vão ver Ah Tem mais só Apenas 4 munições Galera Esse daqui É uma vacina Como vocês estão vendo Mas na verdade Isso aqui é uma erva verde Isso aqui não é uma magna De verdade Esse aqui É uma metralhadora Que vem apenas 18% Então vocês viram Como já tem O seu negócio Começa Já com muito pouca munição E muito inimigo Para você matar Aqui eu lio De capuz Caraca Eles modificaram Muita coisa Não tem nada a ver Com o módulo original Apenas o cenário É o mesmo Que é a delegacia Começa esse inferno Aqui As duas Honorais Alguns Rebaram para tudo Um movimento Sabia que esse cara Deve pegar eu Vamos pegar aqui Não tem nada a ver Não tem nada a ver Vaza vai Ah se tem outro Nossa não é possível Vambora daqui Vaza Caralho, mano! Tinha outra ainda! Vambora! Fiz como pegar a chave lá direto, né, mas sem precisar matar essas pestes aqui. Quase possível passar ali em cima e levar dano, mas já consegui já. Diz que não é porque eu consegui. Vambora, vamos fazer o que possa aqui. Esse aqui não tem como escapar, né? Tem que matar ou derrubar. Tem um zumbi de camper aqui. Se pegar meu pé não vai não. Agora eu vou embora. Vambora, pegar tudo aqui e pegar. Acho que é como se fosse uma árvore vermelha. Como se levanta, vou tirar neles. Esses otários não podem me pegar, velho. Mas não vai. Vamos aí! Pega essa! Não precisa ter você ainda? Toma aí! Que chato, hein? Morre logo! Vai, desce! Vambora daqui! É, agora... Vambora daqui, cara. Não tem como, não. Olha! Olha que tão desumbido! Que quantidade! Vambora! Ah, estamos jogando agora com... Anissa misturado com a Nett. Anissa Nutbreak. Com a Nett Birkin. Olha a destruição, hein? Tem que ser mesmo você, cara! Me pegar! Vaza, vai, vaza! Vambora daqui! Isso é muito chato, cara! 13 balas também, né? Pra matar 50 milhões de zumbi. Isso não regula bem na cabeça, mano. Vamos botar com o Hunt. Um Dogão aqui. O Pastor Lemão não dobe, né? O que é que ele fica mansinho pra mim? Pra me ajudar, mas... Ele não quer? Ah, vai te catar, mano! Vambora daqui. Vem agora, velho! Vai! Usa! Vambora, vambora! Eu gastei muita bala aqui. Mas tem que gastar mesmo, né? Vou dar uns tirinhos nesse aqui. Esse aqui tem que matar, porque tá com a chave. Vamos lá, pega chave e vão vazar. Vambora! As vezes eu consigo passar sem dano ali. Depois do busão. As vezes não, né? Nem sempre dá certo. Mas é importante que você gastar menos bala possível. Opa, não acabei nada aqui, então vamos usar a chave ali. Eu volto e pego ali a munição de Magno. Supostamente de Magno, mas não é de Magno. Vou precisar de espaço também. Pra pegar o cartão ali. Vai tá cordão lá. Cara, é foda, mano. Muitos itens estão nos inimigos. Só nos montos. Meio que obriga você a matar alguns. Se não, né? Ah, era. Vou gastar uma bala aqui pra abrir espaço. Cara, é difícil, hein? Difícil. Vamos lá, levanta aí o otário, vai. Mas era pra ter morrido, né? Um tirinho com o DMC era pra ter morrido. Nossa, não morreu ainda bem. Olha só, tá fingindo de morto. Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Cadê o Gordão, velho? Aí, pega, pega, pega e vaza. Não cabe? Cabe sim. Não é bem? Esse é o saco que vem. Vou passar, caramba. Ali vai ter uma munição de shotgun. Vou pegar ali. Aqui vai ter, ó. Beleza. Vambora. Cara, eu odeio quando eu... Esses zumbis são muito trauma. Não sei o que aconteceu. Acho que até eles se modificaram. Até inteligente os zumbis. Porque uns se finge de morto. Pega no seu pé. Outros pulam no seu pé. Tem outros que saem correndo atrás de você. É, tem esse negócio, velho. Abrindo aqui eu posso ir em qualquer uma das duas portas. Qualquer lado. Qualquer uma das duas. Eu posso descobrir onde que eu vou. Aqui é mais difícil, né? Pra cá. Eu vou na outra. Aqui eu tenho que vir mesmo porque... Aqui é a Tanita. A Rita, não. A Rita, não é a Rita. A Rita é irmã da Rita. Rita Cardinac. Cadillac. Posso guardar o que? Vou guardar esse aqui. É como se fosse uma erva vermelha, né? Aqui eu vou pegar a faquinha deliciosa. De passar, não pega. O quebo tá cheio, né? Então eu vou guardar aqui. Posso guardar. Um Sunshot. Cura. Acho que eu vou do outro lado, porque do outro lado tem cura pra pegar lá. Tem duas curas, né? Vou guardar o Inkyrima. Só esse aqui já tá bom né, já é suficiente Pode ser qualquer outro lado, mas é bom ele ir aqui primeiro Daqui a pouco já faz a limpa ali, pega as curas que tem lá Agora entra aqui, tenta matar na faca Caramba velho, tem outro ali já? O jeito é matar num tiro Temos um tiro Tentar chamar de 1 em 1 cara, porque se vir em 2, é complicado Tira, eu não vi que ele anda velho Calma aí, calma aí Vamos lá, vamos ter paciência Porque as vezes ele corre, mano Essa tenda já tem que ter calma Caiu Tem que pedir ele cair né Se afasta Nossa, ele pulou, aí não tem jeito, quando ele faz isso, pode esquecer Pode esquecer, mano Ah, 2 não dá não Aí não dá pra encarar não, né Olha só que as vezes cai do cavalo, mano Quando o zumbi vai tentar pegar o pé Quando me afasta, ele cai de pouco no chão Nossa, muito bom isso Muito bom ver uma cena dessa patética Tem que medir 1 em 1, cara Tem que medir 1 em 1, cara Tem que medir 1 em 1, cara Tá calma, tem que fazer essa estratégia da porta, vai e volta Até matar todos Ele vai ter uma cura pra mim, vale a pena Pra abrir caminho aqui Cara, isso aqui vai ter que ser na manha, todos os detalhes possíveis Como é que vinha só um? Mas não vai vim Eu não vim pra mais um não Será que eu vou fazer? É o seguinte Eu tô pensando Olha só Caralho Que porra é essa que eu fiz? Quadro pull Quadro pull Quadro kill Headshot Que facada é muito ruim, mano Não alcança Nossa, mano Eu odeio quando você faz isso, cara Sabe como eu odeio Miseráveis Caralho Matou um monte de inimigos ali Ele não dropou nada, né Dropa, dropa Aqui na R4, né Esqueci disso Não tem mais ainda, cara Se eu ficar me afastando, tem um risco De ele Pegar meu pé Tá rápido, né Não fica assim Aqui vai ter uma cura Mais um, meu Você tá de brincadeira Calma, calma, calma Esperar ele ficar devagar Esperar ele ficar devagar Será que ele, ali Diminui o espaço dele Aê É muito bom quando ele cai Aqui eu já fiz a limpa Agora, aqui Deveria ter um item aqui, né A mais Que secreta Aqui eu vou usar uma Uma estratégia Uma estratégia Que pode dar certo Eu vou ter que matar no tiro Vou pegar a faca aqui, ó Vou pegar a faca aqui, ó Olha lá Aqui é mais fácil de Matar na faca Vamos aí, vai Pega os dois ainda Pega os dois ainda Aí não consegue me pegar Essa quantidade de zumbi que tem aqui É brincadeira, velho Tá praticamente em defesa A quantidade de barro que você tem Nossa Tem mais Tem mais ainda E aí vai ter outra curva pra me pegar ali também Ah, assim que é bom Ó, o curva pega também Não vai me pegar não Pode tirar o cavalinho da chuva Tem mais ainda? Aqui, ó Pra ter outra cura Vale a pena, cara Tem a missão de shotgun Pra pegar Usar no Aqui Pra esse aqui pra cá Nesse cantinho aqui, ó Vamo lá Tem pouquinho de bala ainda, hein Cara, ele não vem aqui, não é possível Taque alguém Os senhores são muito burros Vamo lá Ele tá afacado esse cara aí Vai Pra cima Pra cima Nossa Nossa, quase que ele me pega Tem mais um ainda Deve estar encamperado aqui Deve estar encamperado aqui Cadê o outro, velho? Onde o outro tá? Tá aqui Tá achando que vai me pegar A câmera também Sempre atrapalha Olha, tá aqui, ó Rastejando Tem um rastejando, velho Se humilhando Tá aqui A câmera, velho Cadê o outro que não vem aqui? A gente morreu A gente morreu Ainda tem mais, será? Ainda tem mais, será? Tem ainda Tem ainda Tem ainda Tem outro, velho Pode vir aqui Pode vir aí, garoto Pode vir que você vai morrer de qualquer maneira Vindo ou não vindo Tá achando que você vai pegar eu, né? Ah, velho Vem então Tô esperando Aqui você não pega, velho Ótima estratégia que eu arrumei Nossa, essa aqui foi perfeita, velho Ah! Tava errando a facada, velho Morre Cara, essa aqui deu errado Só porque eu falei, né? Eu vou pegar aqui 12 munições de shotgun Só porque eu falei Deu errado ali Ó Cima Esquerda Cima Esquerda Ó, eu pego 12 munições Ah, tô até bem, né? Tá bom Vou pegar mais Rick Ribbon lá em cima Voltar e salvar Mas não vai caber, né? Mesmo que eu combine aqui Não, não Vou fazer isso não Vou lá no baú primeiro Porque Ah, tem outro rastejão aqui Que eu... Nossa Porra É essa, velho Morre E você ainda? O legal é que eles colocaram zumbi diferente Ele com outras roupas, uniformes É do time do Carlos Oliveira Então, não vou usar... Ó Não vou usar... A... Eva Verde Que é como se fosse uma verde Porque tem uma vermelha pra mim misturar Lá no baú Pego Tem mais uma Missha lá E tem um... Mais dois Rick Ribbon Volto pra cá e salvo E encerro o vídeo Ah, então tá aqui ainda Eita Cadillac 15 bala, hein? Até que eu tô indo bem, cara Aqui ó Aqui ó Aqui que é a vermelha Aí vai ficar com uma verde Verde com vermelha Na verdade, isso daqui ó Esse daqui é como se fosse um spray Agora sim Tem espaço suficiente Mas vou Guardar aqui ó Essa bala Vou pegar aqui Esse aqui Ribbilar Caraca, que sufoca esse aqui, mano Mas vale a pena trazer isso aqui pro canal, né? Poucos youtubers Quase nenhum trouxe Que eu nem sei de cabeça Se for o JM que trouxe De brasileiro, né? O JM é o Caveira O JM é o Caveira Só que a versão que eles jogaram É a versão um pouco menos difícil Que essa Então é uma versão um pouco mais antiga Só que a do JM E do Caveira Eles não poderiam salvar, né? Em compensação É um pouco mais Mas não é fácil, né? Um pouco menos Nossa, tem outra ainda? Cara, só se não morreu, né? Não é possível Só que a versão deles é um pouco mais antiga Tem um pouco mais de munição E percebi isso Tanto que essa metralhadora Começa com 38% Se não é Acho que o meu começa com 18% Então tem menos bala Cara, não é possível Ele não respawnou, não Na verdade Sei lá Alguns zumbis tinham morrido Tá fingindo Então ele Acabando de se levantar Será que ele morreu? Não morreu Morreu Agora ele morreu Não é possível, velho Ah, agora sim Vambora Caraca, esse aqui apareceu do nada aqui Tá vendo? Não dá pra confiar muito Tem muita trollagem nesse mod Não dá pra confiar muito não, cara Se você tá andando ali do nada Parece um Um inimigo, cara Um zumbi Cuidado com os corvos aqui, né? Bora, bora, bora aqui Saber Saber Pode ser isso, velho Saber Deu merda Essas pragas Tem pistola pra matar ele Tem metralhadora Aqui vai ter mais uma Mish E mais Ele que rida Não dá pra ele me matar Ah Ah, você tá brincando, mano Olha a palhaçada, cara Puta merda Não era pra isso que tinha acontecido Não era, mano Vou ser obrigado a usar Ah Conseguiu me pegar ainda Não sei como, mas pegou Calma aí Caralho Caralho Meu nosso chato Vai pegar no pé da sua mãe Desgraçado Vai Fiquei roscando a parede, velho Vambora daqui Cara chato, hein? Isso é chato pra caramba Mas vou salvar agora Nossa, que alívio Não era pra levar aquele dano ali Não era, né? Vou salvar Que eu ganho mais Encerrar o vídeo Essa parte 1 aqui Já foi muito difícil de fazer Mas, galera Espero que vocês tenham curtido Com certeza Vocês acharam um absurdo De dificuldades aqui Superando o Resident Evil 3, né? Bora lá Extreme Nightmare Mas, eu não gosto É um desafio, né? Então, eu que aguente Então, galera Vou encerrando aqui a primeira parte Desse Last Play de Resident Evil 2 Mortal Night Com Rank Espero que vocês tenham curtido E não se esqueça de Compartilhar o vídeo Dar like Pra espalhar aí Pra galera Que tem esse mod aqui Que é muito, mas muito foda Não se esqueça de se inscrever no canal Se você gostou do conteúdo Pra ficar diariamente atualizado Nas postagens dos vídeos Então, galera Até a próxima parte A parte 2 E como eu sempre digo Fui